Na frente do cortejo, o meu beijo, forte como aço, meu abraço, são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos, lágrimas negras caem, saem, doem, lágrimas negras caem, saem, doem. Por entre flores e estrelas, você usa uma delas como brinco pendurada na orelha, astronauta da saudade, com a boca toda vermelha, lágrimas negras caem, saem, doem, são como pedras de um moinho que torem, moem, roem, e você, baby, vai, Vem, vai, e você, baby, vem, vai, vem Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem, saem, doem, lágrimas negras caem, saem, doem, lágrimas negras caem, saem, doem, lágrimas negras caem, saem, doem. Amém.